E esse final de semana você tentou jogar o Ifeering Waves e não está conseguindo logar? Mostrando aqui pra vocês o que está havendo, pra até mesmo se isso aconteceu com você e você se solucionou. Compartilha aí com a galera, caso não, é isso aqui que está acontecendo. Tempo de início de sessão esgotado. E isso estava acontecendo comigo desde ontem, sábado e domingo ainda persiste. E até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a empresa ainda não se pontificou referente ao assunto do que está havendo referente a esse problema de conexão e entrar aqui no game. E gostaria de apresentar pra vocês nesse vídeo algumas soluções que a comunidade encontrou, já que a empresa ainda não se manifestou. O mais estranho, que eu reloguei aqui, como vocês podem ver, é que se eu mudar de servidor, que pra quem não sabe eu utilizo aí duas contas, entrando aqui no servidor ASIA eu estou conseguindo logar normalmente. Então é um problema mais América, pelo que parece. E eu compartilhei isso lá no grupo do Zap também, de Wifering Waves, caso você queira participar, link na descrição. Talvez seja uma alternativa de consertar a sua conexão, né? Renovando aí a sua conexão. Inclusive, uma das formas que eu consegui aqui é no meu próprio celular. Eu tentei no mesmo Wi-Fi conectar e estava dando esse problema, porém, quando eu usei aí o meu pacote de dados móveis, eu consegui logar. Então já deixa essa calma aí, se você tiver algum outro Wi-Fi pra você utilizar, ou caso você tenha aí, no caso, o pacote de dados, você poderá sair do Wi-Fi e usar aí o seu pacote de dados pra ver se dá certo, beleza? Então, por enquanto, foram essas alternativas que eu encontrei até o momento. Se você encontrou outra alternativa, caso esse problema esteja apresentando aí pra você, deixe nos comentários que isso poderá também ajudar outros jogadores. Então, um videozinho rápido só pra alertar vocês aqui que alguns players estão com esse problema de conexão. E é isso. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!